Funcionários e clientes de um bar de Caratinga foram feitos refém em assalto. Caratinga recebe especialista em vinhos em noite de degustação. Jogos estudantis de Caratinga chegam à reta final. Essas e outras notícias você acompanha agora no Docton Acontece. Boa noite. O bar Drink Night, antigo Good Times, foi alvo de bandidos na manhã do último sábado. Segundo informações da polícia militar, dois homens entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Funcionários e clientes foram feitos reféns. A polícia militar foi informada por volta das seis horas da manhã do último sábado de que bandidos armados tinham invadido o bar Drink Night em Caratinga e feito dez pessoas refém. Segundo a PM, as vítimas relataram que passaram por momentos de tensão. Ao chegar ao local, os policiais militares viram os dois assaltantes já levantando a porta do estabelecimento comercial para fugir. Ao eles perceberem que a nossa presença, eles fecharam novamente a porta do bar e retornaram para o estabelecimento. Nesse momento, nós solicitamos reforço à presença de outras viaturas e começamos um processo de negociação para eles se entregarem e ao mesmo tempo libertar os reféns que se encontravam no interior do bar. Após minutos de conversa, os bandidos fugiram pelos fundos do bar. Em rastreamento, a polícia conseguiu prender os autores. Foram levados à delegacia de polícia civil, Alessandro da Conceição, de 34 anos, e Alexandre da Silva Camilo, de 33, conhecido como Coalhada. Em certo momento, nós tivemos a informação que os autores teriam fugido pelos fundos do estabelecimento. Nós, com a presença de outras viaturas já no local, conseguimos prender já um dos autores no clube Caratinga. O outro autor foi preso próximo ao PAN, pronto atendimento municipal. Com a prisão de Alessandro e Alexandre, a PM recuperou R$ 2.314,00 que foram roubados do estabelecimento. E das vítimas, uma pulseira de ouro, sete celulares, além de apreender arma de fogo utilizada no crime, um revólver calibre .22 com oito munições intactas. Ninguém do estabelecimento comercial e clientes quiseram gravar a entrevista. A Polícia Rodoviária Federal registrou por volta das 5 horas da tarde, no quilômetro 556, da BR-116, região pertencente à Manhoaçu, um acidente envolvendo um veículo Blazer, da Subsecretaria de Administração Prisional do Governo de Minas, e uma carreta, placa de Serra Espírito Santo. No carro da Suape, estavam quatro agentes penitenciários que não se feriram. De acordo com informações repassadas pela PRF, ao fazer a curva acentuada à direita, Valdeir Borges, o condutor da Blazer, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra a carreta, que seguia em sentido contrário e era conduzida por Carlos de Aguiar Ferreira. Um perito de Manhoaçu esteve no local para a realização dos procedimentos necessários. E durante a fiscalização de uma operação especial da Polícia Rodoviária Federal de Caratinga, na última sexta-feira, por volta das 11 horas da noite, no quilômetro 525, na BR-116, meio tablete de maconha que pesava aproximadamente 480 gramas, foi encontrado dentro das roupas íntimas de um menor de 15 anos, que era passageiro em um veículo Fiat Uno, que foi interceptado pelos policiais. O veículo de passeio era conduzido por outro menor de 17 anos. E ainda tinha mais um carona, um homem de 31 anos. O veículo, a droga e os dois menores foram apreendidos. E o homem de 31 anos, preso e encaminhados à delegacia. E foi encontrado nesta segunda-feira o pedreiro de Caratinga, que estava desaparecido há quase 10 dias. Gilmar Lopes da Silva, de 49 anos, estava desaparecido desde o dia 19 de outubro. Ele foi encontrado hoje na cidade de Luizburgo, a pouco mais de 20 quilômetros de Manhoaçu. A esposa e a filha do pedreiro foram avisadas por um amigo da família, que viu Gilmar na cidade de Manhoaçu na semana passada. Nós vamos agora para um rápido intervalo. E quando voltarmos, você vai ver como foi a prova do Enem em Caratinga. Não saia daí! Tá difícil essa luta todo dia, né? Tá na hora de virar o jogo. Ter um curso superior. Seu sonho e o sonho dos seus pais. Lembra que sua professora dizia, Menino, você pode perder tudo nessa vida, mas nunca vão tirar de você o que já aprendeu. Por isso, é preciso um bom currículo para conseguir aquele emprego e melhorar de vida. Então vá correndo fazer sua inscrição no vestibular da Docton. Não deixe de se preparar. O conhecimento transforma a vida. Você sabe qual é o papel de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo e é escolhido pela população por meio de eleições para representar o povo. Ele é responsável por elaborar, discutir e votar as leis do município, propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar e qualidade da vida de todos da cidade. O vereador trabalha na Câmara Municipal, recebendo o povo, atendendo as reivindicações e desempenhando a função de mediador entre os habitantes e governo. Ele também é responsável por fiscalizar as ações tomadas pelo Poder Executivo, o prefeito do município. Cabe ao vereador a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente o cumprimento das leis e da gestão do dinheiro público. Agora que você já sabe, acesse o site da Câmara Municipal de Caratinga e acompanhe todas as informações sobre o que está acontecendo. Você também pode ir a telar e acompanhar de perto o que está sendo feito pela sua cidade. Câmara Municipal de Caratinga Nos últimos anos, a RUICAR Multimarcas vem enfrentando os desafios, ousando e inovando no mercado de veículos em Caratinga e região. O tempo passou. A RUICAR é hoje uma das empresas que mais cresceu e vem realizando o sonho de muita gente. Na RUICAR é onde você encontra o maior estoque com todos os modelos e marcas. Tem garantia de procedência e a maior facilidade para negociar. É por isso que eu sempre digo, vem para a RUICAR Multimarcas. RUICAR Multimarcas. Tancredo Neves, Caratinga. O Casarão das Artes abriu as portas para mais um momento cultural. Na última sexta-feira, a casa recebeu um especialista em vinhos para uma noite de degustação. Amantes da bebida participaram do encontro. A partir de servir, a temperatura tem que ser exata. Limpeza com a garrafa, textura perfeita. Para os apreciadores, o vinho não é apenas uma bebida qualquer. É algo para se apreciar. Apreciadores de um bom vinho tiveram espaço no Casarão das Artes para conhecer um pouco mais sobre essa bebida. Aqui, eles tiveram a oportunidade de aprender e esclarecer algumas dúvidas que foram repassados pelo palestrante da noite. Bom, até que há muitos anos atrás, o PS, que era da Azutur, ele tinha uma adega. Eu era ainda adolescente, 16 anos, a gente até trabalhou junto na adega. Aprendi a gostar, mas não tinha ainda aquela paixão como eu tenho agora. Já é o quarto curso que eu faço. Gosto, já trouxe até os amigos que aprenderam a gostar de vinho. Indo lá na minha casa, a gente tomando vinho. E, assim, eu falo que vinho traz boas conversas, boa companhia. E é isso aí, vinho. Eu sou apaixonada, eu sou, assim, suspeita para falar qualquer coisa, assim. Não quer vinho. Acho que já todo mundo, como eu também amo cozinhar, então sempre eu tenho um vinho acompanhando. Fazer esse curso, eu quero aperfeiçoar mais nessa área, né? Ter um conhecimento a mais e conhecer novos vinhos, né? Várias formas, assim, do manuseio dos vinhos de atendimento, serviço, sabe? E ter um conhecimento a mais, que isso é muito importante para a minha profissão, que dedico cada dia mais e quero me aprimorar mais cada vez nessa área. E é muito importante. O empresário Leonardo Martins é filho de um proprietário de casa de vinhos de Caratinga. Ele comenta da cultura da bebida na cidade e da convivência que o vinho proporciona para o relacionamento entre pessoas. Eu fiquei encantado aqui com o Casarão, achei um local maravilhoso e, sinceramente, não esperava isso tudo. Estou encantado. E o vinho, além de ser saudável e recomendado, acho que é interessante. O vinho traz relacionamento, o vinho une as pessoas, juntam as pessoas. E acho que é muito legal, o Caratinga merece. E qual é a proposta desse encontro de hoje? Por que reunir tantas pessoas? Na verdade, a gente está precisando criar aqui em Caratinga um hábito nas pessoas de beberem vinhos, de se reunirem mais vezes para tomarem vinhos. Então, o objetivo é justamente esse. Criar nas pessoas, criar nos caratinguenses um hábito de beber o vinho. Eu queria que você desse até um exemplo, que em Caratinga já tem uma casa especializada, Ninhoço, né? Então, essa pessoa pode ir até essa casa e encontrar bons vinhos, é isso? Exato, é verdade. Hoje, em Caratinga, tem a adega armazém do vinho, que é uma loja especializada em vinhos e alimentos gourmet. Na loja, vocês vão encontrar vinhos australianos, chilenos, argentinos, franceses, italianos, portugueses. Ou seja, todas as regiões produtivas do mundo de vinhos. Marco Silva, especialista de vinho, viaja por todo o Brasil repassando informações sobre o uso correto da bebida. Ele aproveitou e citou dos benefícios em trazer os conhecimentos para a Caratinga. É literalmente... O vinho não é como a cerveja, que é literalmente você pega, abre, bota no copo e bebe. O vinho é fácil de se beber. Ele só tem alguns detalhes. E é literalmente esses detalhes que a gente procura passar junto com nossos produtos. Uma temperatura de serviço correta, uma taça ideal, qual vinho você harmoniza com que tipo de comida. São detalhes que aí sim a gente passa a desmistificar o vinho, tornando ele mais acessível para todo mundo. A prova mais esperada de cada ano aconteceu neste final de semana. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, Em Caratinga, aproximadamente 11 mil candidatos fizeram a prova. Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante a fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O ENEM não tem idade. Todos que concluíram podem fazer. É o caso da senhora Gracie. Com 57 anos, resolveu pela primeira vez fazer o teste. Disposição e dedicação não faltaram para ela. Estou pensando de fazer uma faculdade mais tarde. Aquela que eu achar que for melhor, que vai me ajudar na minha idade e poder ajudar alguém também. O ENEM é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, o ProUni. Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementado ou substituindo o vestibular. Chegou o momento de colocar tudo o que aprendeu em prática. As portas estão abertas. Começa o ENEM 2013. Ajuda a manter um conhecimento a nível de faculdade. Te ajuda a conseguir uma nota boa para entrar, um desconto bom, se for o caso. E é bom para treinar também, para quem não vai fazer faculdade agora. Então, acho que é bem importante. E agora chegou a hora de conferirmos a previsão do tempo para Caratinga e região nesta terça-feira. Sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A máxima para a cidade é de 27 graus e mínima de 20 graus. Em Entre Folhas, máxima de 28 e mínima de 20. Em Dom Cavate, a máxima pode chegar a 30 e a mínima, 22. E em Iapu, a máxima está prevista para 29 graus e a mínima, 21 graus. Pausa para mais um intervalo. Não saia daí, nós voltamos já! Você sabia que para atender as demandas do crescimento do Brasil, as universidades brasileiras precisam formar 90 mil engenheiros por ano? Para contribuir com esse momento, a Docton criou o Centro de Engenharias de Juiz de Fora, Engenharia de Produção, Elétrica, Civil e Engenharia Ambiental. O conhecimento transforma a vida e o Brasil do futuro está sendo construído agora. Venha fazer parte disso! Você sabe qual é o papel de um vereador? O vereador faz parte do Poder Legislativo e é escolhido pela população por meio de eleições para representar o povo. Ele é responsável por elaborar, discutir e votar as leis do município, propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar e qualidade da vida de todos da cidade. O vereador trabalha na Câmara Municipal, recebendo o povo, atendendo as reivindicações e desempenhando a função de mediador entre os habitantes e governo. Ele também é responsável por fiscalizar as ações tomadas pelo Poder Executivo, o prefeito do município. Cabe ao vereador a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente o cumprimento das leis e da gestão do dinheiro público. Agora que você já sabe, acesse o site da Câmara Municipal de Caratinga e acompanhe todas as informações sobre o que está acontecendo. Você também pode ir a telar e acompanhar de perto o que está sendo feito pela sua cidade. Câmara Municipal de Caratinga Essa rede vai surpreender você. O americano Sistema de Ensino está sendo implementado como um conjunto colégios que integram a rede de ensino Docton nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. SIC, Pingo de Gente e Centro Educacional Construindo. Proposta Pedagógica Moderna Projetos de Incentivo ao Esporte, Cultura e Arte Completa Infraestrutura Faça você essa conexão com o sucesso. Matrículas Abertas Sábado foi dia de jogo de xadrez nos Jogos Estudantis de Caratinga. O encontro aconteceu na Casa Ziraldo de Cultura. Concentração, silêncio, cabeças pensantes. Cada movimento decide o resultado da competição. Gilmar venceu em sua categoria e comentou da satisfação em ter participado dos Jogos Estudantis. Ele ainda falou que sempre participa de atividades esportivas. Para mim é bem legal, né? Todo ano eu participo de alguma competição. Geng, estudantis. E hoje estou presenciando novamente esporte de xadrez. Todos têm dificuldade, né? Cada um tem seu obstáculo, cada um tem sua vitória, sua derrota. Hoje eu consigo der a sorte e consegui ganhar de todos os oponentes. Ainda pequeno, Roberto disse o que mais gosta do jogo de xadrez e por que escolheu essa modalidade. Roberto, o que você mais gosta nesse jogo? Bom jogo de xadrez. Bom, o que eu mais gosto é da rainha e da torre. Eu escolho xadrez porque eu acho um jogo legal, porque eu penso mais e aprendo. A mãe de Roberto comentou como o jogo de xadrez faz bem para a vida de qualquer um e que o filho está dando continuidade a uma tradição da família. Inclusive na nossa família tem muito campeão de xadrez, né? Então ele está continuando a tradição da família, né? Isso é bom também para o desenvolvimento dele, para a concentração, para evitar doenças como o mal de Parkinson e outras, né? É, estou muito orgulhosa. Parabéns, meu filho. Wagner de Resende é árbitro da Federação Mineira de Xadrez e veio para Caratinga para acompanhar os jogos estudantis na cidade. A partir do momento que eles começam a investir em xadrez, com certeza, porque o mérito de jogar xadrez, aprender xadrez, não está exatamente em se tornar um campeão de verdade, com título, etc. Mas desenvolver o xadrez já traz muita coisa boa para si próprio, então acho que o processo já começa aprendendo a jogar xadrez. Valeu a pena participar? Virei até Caratinga? Valeu pela quarta vez. Fiz a etapa regional dos jogos escolares em Caratinga, foi um torneio maravilhoso e sempre gosto muito de Caratinga, é a quarta vez que volto. Os jogos estudantis em Caratinga vão até o próximo dia 3. Quem vencer nessas etapas já estão automaticamente classificados para participar do GENG. No final de semana, na verdade, teve no sábado somente a competição de xadrez, porque hoje é o dia do ENEM, então nós estamos dispensando os alunos para eles fazerem as provas. Então hoje teve a competição de xadrez, foi uma competição bem acirrada, nós tivemos bons jogos, um bom nível, inclusive elogiado pelo nosso árbitro que veio de fora, da Federação Mineira de Xadrez, que veio arbitrar as partidas de xadrez. Caratinga, como é um polo regional, micro-regional, a gente já sempre cedia o GENG na etapa micro-regional, então já é uma constante Caratinga receber eventos de xadrez. Então a cada ano que passa a gente vem percebendo uma melhora dos nossos atletas e os eventos justamente servem para isso, para melhorar a qualidade dos jogos. Uma disputa diferente e bem interessante, parabéns aos competidores. E os assistidos da APAI tiveram a oportunidade de acompanhar nesta segunda-feira diversos vídeos de curta-metragem produzidos no Brasil. O evento faz parte das comemorações do Dia Internacional de Animação. Os vídeos foram selecionados pela Associação Brasileira de Cinema de Animação. Em Caratinga eles foram exibidos pelo Cine Clube Maria Sena. O Dia Internacional da Animação é o maior evento do gênero no mundo. As sessões acontecem simultaneamente em 230 cidades do Brasil e em mais de 30 países do mundo. O objetivo é difundir o cinema de animação, atraindo novos públicos e proporcionando aos espectadores o acesso a essa arte cinematográfica. O principal ganho para eles é estar em contato com várias culturas presentes no nosso país e também estar conhecendo um pouco do cinema, dos estilos de cinema que existem no país, porque eles têm mais contato com esse cinema comercial que passa na televisão. Aí fica um canal alternativo para eles terem contato com outros meios de cinema. Os vídeos de animação infantil fizeram sucesso entre os assistidos da APAI. Esta produção sobre dança de roda abriu o sorriso de muita gente. De uma forma didática, as animações também abordaram o meio ambiente. Interessante que eles aprendem muita coisa. Talvez durante o dia a dia eles não têm convivência com a coisa, mas não prestem tanta atenção. Quando tem o curta, eles prestam mais atenção. E aí serve para viver também do dia a dia, né? Essa é a importância. Além de animar um pouquinho, né? É, animação. Vocês veem que eles sorrirem bastante, eles participam, eles cantam junto, aplaudem. E o nosso telejornal vai ficando por aqui. Eu espero sua companhia também nos horários de reprises, de 10 horas da noite e das 7 horas da manhã do dia seguinte. Não deixe de acessar também o nosso site. E saber mais notícias de Caratinga e região. É o www.caratingaacontece.com.br Uma boa noite para você e até amanhã.